Durante três dias, representantes do governo federal, presidentes de empresas brasileiras e de multinacionais e empreendedores debateram no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, projetos inovadores de sustentabilidade durante o Congresso Mercado Global de Carbono. O Congresso Mercado Global de Carbono teve 24 painéis e que mais de 100 especialistas debateram soluções inovadoras e de tecnologia sustentável. Muitas empresas, setor privado aqui participando em peso, contribuindo, mostrando o que tem sido feito e também aqui nos fazendo, a gente aqui como gestores públicos, a gente também está aqui para ouvir e para poder daí contribuir para fazer políticas públicas inteligentes e que trabalhem de acordo e trazendo cada vez mais para o Brasil essas oportunidades verdes e a descarbonização tão necessária. Entre as propostas apresentadas durante o Congresso, destacaram-se o desenvolvimento de combustíveis alternativos, como o biometano, para substituir o diesel, a produção de hidrogênio verde e a geração de energia eólica em alto mar. Os especialistas acreditam que a tecnologia é uma ferramenta ideal para ajudar a reduzir a emissão de gases poluentes. A tecnologia tem um papel fundamental, ela torna o que até há pouco tempo era impossível possível e a gente precisa continuar investindo em novas tecnologias, porque para conseguir realmente resolver a equação do planeta, a gente precisa sequestrar muito o carbono, não basta não emitir, a gente tem que retirar carbono da atmosfera e isso só com muita tecnologia, algumas que ainda não estão nem disponíveis. Durante o Congresso também foram assinados diversos acordos, um deles foi firmado entre o Banco do Brasil e o Banco Mundial. O objetivo é destinar 500 milhões de dólares em créditos e fundos voltados para o mercado de carbono. As empresas terão um prazo de 20 anos para pagar esse financiamento e terão que desenvolver atividades voltadas para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. A gente sabe o quanto a economia verde daqui para frente vai ser importante na constituição de fundos que permitam financiar não só a pequena empresa, como o agronegócio e como grandes projetos de infraestrutura também.